Corpo da vítima já recolhida e colocado dentro da viatura do Rabecão, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Perícia Forense, equipe da Polícia Militar por conta desse homicídio que aconteceu aqui na frente dessa borracharia, localidade de Telha, bairro Camará, município de Aquirais, aqui na rua Aldenora Cardoso Porto, onde esse homem foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. A partir da cena do crime se inicia um processo investigativo onde a perícia tem um papel crucial para saber realmente o que aconteceu. Quantos homens participaram? Identificação desse rapaz, saber se ele tinha envolvimento ou não para que ocasionasse nesse crime de homicídio. Identificado como Carlos Davi Sales da Silva, 28 anos de idade, foram mais de sete disparos. A arma do crime, possivelmente um revólver, porque não foi encontrada nenhuma cápsula no local. Um detalhe importante, populares dizem que ele trabalhava nessa borracharia, já o dono diz que ele não trabalhava. Há informação de que pelo menos dois homens participaram dessa ação, a gente não sabe se o Davi tinha envolvimento ou não com o mundo do crime, mas que foi uma execução mediante a quantidade de disparos efetuados. O DHPP agora tem um papel importantíssimo, que é na investigação desse caso, para saber o porquê desse rapaz ter sido executado. Logicamente que os executores vieram com um único objetivo. O objetivo de executar esse rapaz, de apenas 28 anos, pela quantidade de disparos, eles sabiam o que eles vinham fazer. Então, algo tem alguma relação, que esse rapaz já fez, se ele pertencia ou não à organização criminosa, se ele respondia ou não a algo no passado que pode ter relação com este crime de homicídio, onde o corpo já está exatamente dentro da viatura do Rabecão.